Fala galera, tudo bem? GTA V na 1050 Ti e Paint o G45-60, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aqui ó, Paint um estoque, a placa de vídeo também em estoque, Z130M Plus BR, que você pode colocar uma B150, H110 que o desempenho é o mesmo, tá? Assim como você pode colocar 8GB de memória, que essa aqui é a bancada padrão, tá? Também não precisa deixar em 3200MHz a memória, cara, pode colocar uma memória de frequência menor aí, tá? Você vê que, pô, tá usando ali ó, 4800 de RAM, cara, aqui nesse caso não faz diferença ter 16GB nessa configuração. Pessoal, vocês estão vendo que a gente tá rodando com FPS bem decente, mais de 80 FPS, ali embaixo vocês estão vendo um gráfico de frame time. Caso vocês não estejam conseguindo enxergar de outras informações, coloquem tela cheia, se dediquem um pouquinho aqui nesse teste, eu tenho certeza que vai ser útil pra você, especialmente aquele que tá pensando em comprar esse processador, quer ver a performance dele com uma placa de vídeo um pouquinho mais forte, tá? Que é o caso da 1050Ti, eu fiz alguns gameplays com a 550, RX 550 que é uma placa low-end, né, uma plaquinha fraquinha, que aguenta bem os jogos, mas a 1050Ti é uma placa melhor, né? Cara, o que eu fiz pra polícia? Só roubei um carro, velho, esse carro velho, quem quer saber esse carro aqui? Ó, então você vê que sempre nessa parte da ponte o FPS cai e volta, cara, impressionante. Então, ó, a gente tá rodando ali com FPS acima de 60, o uso da GPU começa a dar uma oscilada, por quê, galera? A placa quer mandar FPS pra tela e o CPU tá em 100%, não tem folga pra trabalhar, cara, ele não tá nem em 99, ele tá em 100 mesmo, entendeu? Ele tá em 100, cara, então a gente vê que a gente acaba encontrando um ponto de gargalo do processador, né? Eita, pega, deu uma travada, olha o gráfico de frame time, cara, aquilo ali é importante, ó. Eu percebi a travada, talvez se não tivesse o gráfico de frame time, vocês nem perceberiam a travada, porque o vídeo é gravado a 60 FPS, mas o gráfico entregou ali pra gente. Então, deu um problema ali, não sei, eu acredito que foi por conta do CPU estar ali nesse 100% no talo, isso não é bom, tá? Por isso que CPUs de mais núcleos se dão melhor em jogos como GTA, Watch Dogs 2, é simplesmente por isso, é folga pra trabalhar, né? E você vê que aqui na grama, a GPU passa a trabalhar perto ali do 100%, porque ali vinha um pouco pro CPU, é só você observar, ó. Quando a gente vem pra vegetação, olha o uso do CPU, ele diminuiu um pouquinho, tá vendo? Olha só, ele diminuiu, e com isso o uso da GPU fica lá no talo de novo, tá? Trouxemos folga pro CPU, ele consegue instruir a GPU pra trabalhar no máximo. Só que naqueles momentos que você volta a ter muitos veículos, física, começa a acontecer novamente aquilo. Mas cara, tirando aquele travamento brusco que deu ali atrás, por enquanto, a experiência tá razoável. Eu diria que, se não tivesse dado aquele travamento, eu diria que a experiência está ok, né? Mas infelizmente o CPU, assim como acontece com o i3 também, ele tende a sofrer em jogos CPU balde. Justamente por isso que eu tô mostrando esses jogos, tá? Não vou ficar mostrando apenas jogos leves pra vocês, e sim mostrar alguns jogos mais pesados. CSGO vai rodar, GTA 2 vai rodar, LOL vai rodar, Overwatch vai rodar. Então se vocês querem ver esses testes, já estou adiantando. Vai rodar, pode ficar bem tranquilo, tá? O i3 vai rodar, que apesar de ser um pouco mais pesado pra GPU, no médio roda, tá? Roda acima de 50 FPS no upgrade. Acabei capotando meu carro, consegui desvirar. Eu vou voltar ali pra estrada, e vou voltar pra cidade, fazer os testes padrão que eu costumo fazer aqui no GTA, né? Então é isso aí, pessoal. Vai montar um kit com 1050 Ti, o Pentium G4560 é um Pentium bem interessante, que eu comprei. Comprei porque eu acho que vale a pena ter esse CPU, tá? E também foi por uma necessidade que eu tive aqui. E conjunto com uma H110, que você vai pagar ali uns 300 conto, mais 8 GB de memória, não precisa ser de frequência alta, não. E mais uma fonte, você vai montar um PC de uns R$1.200, vai lá, bota R$1.050 Ti, paga uns R$650. Vamos lá, R$1.700, R$1.800, você montou um PC Gamer, cara. Aí coloca um gabinete de R$150, R$200 pila. Aí você vai comprar ali alguma coisinha ou outra, teclado, mouse, não sei se você já vai ter isso, mas se você for comprar até monitor nos R$2.300, você monta um PC Gamer com uma R$1.050 Ti, que consome muito pouca energia, extremamente fria. o Pentium, que serve para tarefas em geral, uso de softwares em geral e serve para jogos. Como vocês estão vendo aí, talvez aquele travamento foi algo apenas do momento, né? Até agora não apareceu outro, mas se aparecer a gente vai mostrar. Eu vou fazer um gameplay um pouquinho mais longo e eu vou não fazer cortes, aliás, eu não vou fazer nenhum corte, se tiver qualquer problema de performance como já aconteceu, vocês vão ver, certo? Estou andando na contramão, não sei porquê, mas tudo bem. Vou voltar aqui. Então está ali, o uso da GPU não chega em 100%, o CPU está com bastante folga, mas está com bastante folga, não, está com um pouco mais de folga, só que aqui você vê, bastante veículo, a carga para cima do CPU acaba aumentando, né? Mas enfim, está rodando bem, a gente está rodando com o FPS bem decente. Deixa eu mostrar para vocês as configurações, né? Senão já já eu vou esquecer, vou acabar o vídeo aqui e nem mostrei. Ó, Full HD, FXA ligado, dá para você ligar o MSA, tá? Eu não quis ligar. Estou rodando com algumas coisas no muito alto, sombras eu diminuí para o alto, eu diminuí a partículas e gama no alto, o menu está travando como sempre, sombras, treinamento suave, pós-efeitos no alto, gráficos avançados, isso aqui, ó, você desliga para o CPU fraco, tá? Não adianta colocar isso daqui para o CPU fraco, velho. Se você tiver um i7, você coloca. Se tiver um i5, você coloca. Mas i3 dual-core ou pente, o que é o caso daqui, que também é um dual-core com hyper-thread, é bem complicado, tá, pessoal? Eu tenho visto no mercado que tem outros pente, o Razio Skylake, galera, no mesmo preço do 4560, não comprem, não vale a pena, cara. Tem pente com dois núcleos sem hyper-thread no mesmo preço do G4560. cara, não vale a pena comprar, é simplesmente isso. No vídeo que eu fiz aí comparativo com o i3 e o i5, eu também dei a minha opinião. O i5 é o CPU que segura melhor o frame time, que dá uma estabilidade melhor, segura a mínima melhor em jogos exigentes para o CPU, tá? Mas se você quer economizar, porque, pô, o i5 custa 800, 700 conto, o Pentium custa 250 em algumas lojas. Se você quer economizar, vá de Pentium. O i3, na minha opinião, não faz mais sentido após a chegada do Pentium, cara. Tá? Cara, por algum motivo, congelou aqui. Eu não faço ideia. O GTA travou. Bom, pessoal, vocês viram aí que o jogo travou, né, cara? Eu não faço ideia do que aconteceu e também não quis ocultar isso de vocês. Mostrei, cara. Travou, travou. Fazer o quê? Provavelmente foi por conta desse software de monitoramento que eu tô usando aí por cima do jogo, né, que é o Afterburner, e essa nova versão dele, beta, é uma versão beta que tá implementando esse gráfico de Fermi Time. Então, sei lá, talvez seja algum problema disso. Não foi um problema específico do CPU e GPU, e sim da engine, do jogo. Jogo? Jogo? O que é isso? Engine do jogo, ou alguma coisa relacionada ao driver, né, que o driver que eu tô usando é 384.80 beta, porque o anterior a ele não tava abrindo o Watch Dogs 2, galera. Mas, enfim, eu vou fazer um teste rapidinho aqui, que eu sempre faço. Cara, essas músicas sempre me dão problema, e eu continuo deixando elas tocando. Vou fazer um teste rapidinho no Skyfall, só pra gente ver a performance aqui em cima, ó. Tranquilo, sem FPS. Ah, sem agora, né? Cai um pouquinho em alguns momentos. Acho que eu vou cair lá na praia, hein, cara? O que que vocês... Opa, deu uma travadinha ali. Vocês viram o FPS? Opa, outra travadinha, cara. O FPS caiu, voltou. Ó, é importante a gente ver isso. Tá? Talvez por conta do FPS tá muito alto. Uma solução que quem tem CPU fraco sabe, quando você trava o FPS em 60, seja pelo Riva Turner, pelo driver, pelo jogo, tem vários métodos de fazer isso. O uso de CPU cai, né? Isso é óbvio, né? E isso acaba ajudando em alguns casos, tá? Acho que na praia em si não vai dar pra ir mais, mas talvez aqui na água. Deixa eu achar um lugar legal pra descer. Estou voando. Talvez... Dá pra ir na praia ainda, sim. Torre de controle. Solicitação para pouso na praia. Morri? Cai na água, pô. Pessoal, é isso aí. Sugestões de testes, fique à vontade. Outras placas, outros CPUs, também fiquem à vontade. Grande abraço a todos. Vamos fisher pelo cenário, eu desco antes! Eu desco antes. Eu desco antes. Eu desco antes. UTOR.